E a meta agora é começar a parte de pintura, então a gente vai passar a massa em alguns pontos ali que precisa, né, que caiu, que quebrou, que tem buraco, e o Mar vai consertar o portal da porta hoje, pra gente poder colocar a porta no lugar e depois seguir com o andamento aí pra sair a pintura, né, porque tá difícil. Esse Papai Noel será que vai trazer o quarto da sogra? Já ativa o seu sininho aí pra você sempre receber os nossos vídeos toda segunda, quarta e sexta, e bora lá pro vídeo de hoje. E aí 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 vai parafuso ela aqui. Ai. Sem espremer o dedo. Não, espetou. Ah, feio. Vai tirar o pedaço né gente, que tá sobrando, é só. Tira o pedaço aqui, põe a massinha. Passa uma massinha, eu acho que vai dar certo. É porque aqui ó, tem um buraco bem feio. Ou senão eu tenho que colocar uma outra menor aqui ó, por dentro. Então você tem que pegar por cima. Ele vai analisando uma hora e ele decide. Já tá em penório. Não, ainda tô, ainda tá um pouco. É, então, analisando. Ainda tá na fase de análise. Vai Ma, o que que cê vai fazer? Tem que cortar a tábua, usar na matrix da Black & Black. Vou usar tico-tico agora. Ó, ele fez a marcação ali, vocês talvez não consigam ver, mas ele marcou ali com a caneta, o tamanho que precisa, o lápis ali ó. É, para cortar, para fazer a, como é que chama? Reparo. Isso, bora lá minha gente, que tá chovendo. Vamos para casa dormir? E para quem tinha curiosidade se cortava na função tico-tico, olha aí. Não cortou. Que pena. Tcharam! Cortou sim, olha lá. Cortei torto, mas cortei. Mas o torto não tem a ver com a ferramenta não, né? Não. A ferramenta corta perfeitinho. Olha aí gente, que legal. E como vocês podem ver, ficou um pouquinho torto. Mostra aí, Ma. Era para ficar igual de cal, só que aqui fez um levantado. Então, esse lado talvez dê para ver. Olha aí. Então ele vai dar uma lixadinha. Vou lixar, eu ia usar a multi-corte, mas eu vou lixar que eu acho que vai ser mais fácil. Para ficar retinho. Não deu certo, só lixar, o Ma vai usar a multi-corte para tirar aquele pedacinho, mas depois vai lixar. Aqui o ruim é que não tem bancado de apoio, né? O quê? Aqui o ruim é que não tem bancado de apoio, né? É. Mas bora lá. Eu gostei também, assim. Estou falando para o Ma. Palminhas para ele, porque não é que ele é bom. Isso ali, gente. Com um pedacinho de portal feito. Agora, como ele vai grudar, não sei. Vocês fiquem aí também, igual eu, para saber como ele vai grudar esse negócio. Não será com cola super boa. Vamos ver se você adivinhou o que o Ma vai fazer. Ele vai furar, segundo ele ali. Vai fazer um furinho. E aí, parafusar alguma coisa, é isso? Sim, parafusar alguma coisa. Será que você acertou? Ou você pensou, igual eu, que ele ia colar com cola super boa? Sorri, amor. Aí, muito bem, porque senão o povo fica falando que você está triste, que eu te obrigo a trabalhar. Ficou com dó de você. Eu queria que eu saia mais pela janela, para passar uma vez, passar um vento. Tá, vou passar aí. Vou primeiro, vou abrir. Tchau, boa. Vai, Ma! O que você vai fazer, então? Vou pôr ela aqui e vou parafusar, fazer um pré-fuso. E na sequência, vou parafusar. Aí você vai fazer um em cima ali, onde está o... E outro embaixo? É, eu vou fazer mais um mais para baixo, tudo isso. Então, é isso aí, gente. Vamos acompanhando. E agora eu mato a parafusana ali, ó. Vocês lembram o barulho da parafusadeira? Eu sou bem do meu YouTube, pessoal. Ah, escuta-se aí no shorts. É, mas no shorts, quando eu faço aquele barulho, é porque a parafusadeira é de impacto, entendeu? Ó. Viu? E aí, tá certinho, diz ele. E aí, o que vocês acham? Qual barulho? Seguindo. E deu certo aí, minha gente. Óbvio, não está pronto ainda, mas ainda vai fazer alguns ajustes. Mas olha aí. A gente ainda pode melhorar. É, ele é perfeccionista, ainda pode melhorar. Tá ali, ó. Olhando, falou que tem que aumentar o furo ali da lingueta, porque acho que é por isso que travou e lá, 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 lá. Ele está conversando sozinho aqui, ó. E ainda vai arrumar ali, tá, gente? Vai colocar massa na parede. Muita calma nesta hora. Passa o seguinte, Marcos. Você está pensando o que vai ser o próximo passo? Bom, tem que passar a massa aqui, mas ainda tem que fazer mais algum ajuste aqui, porque eu não gostei. E depois melhorar essa coisa. Mas a massa que eu estava falando é da parede, então a gente já está um buracão aqui, né? E aí, a gente está esperando o meu cunhado também chegar com uma massa de madeira aí, não é, Marcos? Para fazer uns outros ajustes ali. Mas bora primeiro com a massa aqui, ó, da parede, que já tem aqui e já está fácil. Mudanças de plano. Seguindo a dica do engraçadinho, falando que já recuperou o portal com massa plástica, vamos fazer o mesmo. Já preparei aqui a massa plástica e vou modelar ela aqui. Se vai dar certo, não sei. Eu acho que ela tinha que chamar a massa pedida. Cheirosa. É nada, sai de pra caramba. Bora lá passar. Ó, Marcos, não sei se ele vai lembrar o nome do engraçadinho, mas eu vou agradecer. Olha ali. Pior que eu não lembro. Se você foi o engraçadinho que indicou a massa plástica, fale aí, comente aí, coloque nos comentários aí, viu, engraçadinho? Ou no direct, acho que se você foi e agora está vendo os stories. Gente, olha que massa. Gente, olha que massa, é ótimo, né? É uma massa. É, realmente é uma massa. Muito legal. E ele está correndo contra o tempo, porque ele pôs muito catalisador. E a massa seca rápido. E esse trem. Ah, então esse o cheiro é do catalisador? Não, eu acho que é da massa em si. Da massa em si. Desde que eu me conheço por massa plástica, ela tem cheiro frio. E agora, a parte interna. Se você catalisou demais na massa, a gente já veio um biscoito. Tá rapidão, olha aí. Ainda bem que eu já... Já está quase um biscoito, né? É, porque agora a outra parte é com a massa corrida que eu vou arrumar. Olha lá, já está virando um... parece que ela vira uma borracha. É, ela vira um plástico. O negócio é porque eu coloquei catalisador demais. Então, você que for brincar de massa plástica, põe um pouco com o catalisador. É. E... Para quem tem medo das coisas, é a primeira vez com a... Mexe com massa plástica aí, gente. Acho que não. É dizendo que ia... Na próxima eu já sei que eu não posso colocar tanto catalisador. É, já fiz uma dica pra você. Olha, já virou uma pedra. Ou seja, desperdicei produto. Então, quando você for preparar a chuva, fica a dica do Marciler e uns e pouco catalisador. Olha lá, já era. Já era. Despeite sempre. Virou um bolo de branco e fumaça. É verdade. Só falta a velhinha. E... O que você vai fazer, Mar? Já estou passando a lixa aqui. Olha, já lixou aqui. Olha o tanto que felizinho. Olha aqui embaixo, sem lixar. E aqui já lixar. Antigamente a gente lutava com a lixa, com um pedaço de pau, um pouquinho aqui, ó. E olha. Black & Dec ajudando nós pra caramba aqui com a matriz. Essa ferramenta é top, gente. É seis... É sete, né? Seis. Seis ferramentas numa só. O que você vai fazer, Mar? Agora eu vou passar a massa aqui. Hoje, como eu não tenho mais massa corrida, eu vou passar uma massa acrílica, que é o que eu tenho. Eu estava tendo aqui, eu acho que eu vou passar, inclusive, tampando esse pedaço aqui do quartal. Também acha. Ela vai ficar tudo igualzinho aqui. Depois eu só preciso furar do quartal, onde eu vou colocar a lingueta na da fechadura. Mas isso aí é outra hora. Eu tenho que, com a porta primeiro, fazer esse pedaço aqui novo. Eu tenho que, com a porta primeiro, fazer esse pedaço aqui novo. E agora, Mar? Eu acho que ficou certo. Acabou? Acho sim, né? Olha, eu achei que ficou bem legal. Vai dar uma era assim, ficou assado com ele. A hora que lixar certinho, eu acho que ficou legal. Fica. Aí a gente vai colocar depois... É, cortar a porta, colocar... Pra poder pintar. Mas, a gente vai fazer essa parte de cortar a porta, pintar, semana que vem, porque eu estou morrendo. Essa vacina me deu uma vaqueada. Então, é isso. Amanhã a gente vai dormir o dia inteiro. Pelo menos eu. Acredite. Acredite, mas está duvidando. O que você está caçando pra fazer? Olha ali. Nem ele acredita quando eu falo que eu vou dar folga pra ele, gente. Por isso que eu fico falando que você está triste, que você quer isso, porque eu te obrigo a trabalhar, viu? Agora sorri. Aí, pronto. Gente, ele está feliz. Finalizando mais um vlog. Ó, o Má está finalizando ali o portal. Sorria, Má, porque o povo disse que você está com cara de bravo nos vídeos. É que ele fica concentrado, gente. Aqui passou massa, ó. Em todos os buracos ali, ó. Pra vocês verem. Eu vou abrir a câmera aqui pra vocês verem melhor. Ó. Olha aí. Ali embaixo, ó. E agora, você já deixa o seu like. Compartilha com os amigos e... Com os inimigos. E ajuda aí no nosso sonho, que é conquistar a nossa casinha. E a próxima etapa começa a pintura aqui nesse quarto. Se Deus quiser. Atrás de uma mala de viagem. Forçou a mão aqui. Estou até uma receita. Ficava com um bote aí, que dá pra ver. Fava muito sério. Wolverine do Cerrado.